Nosso decore já trouxe muitos ambientes integrados e o assunto área gourmet é sempre um assunto que nós adoramos falar. Hoje as casas trazem as varandas gourmets, os ambientes integrados, a cozinha virou lugar do aconchego. A cozinha não é mais cozinha, é aquela área bacana, gostosa da casa e é um sonho de consumo de muita gente. Mas como fazê-la? Como é que a gente consegue ter essa área gourmet tão bacana, tão linda? Hoje o nosso decore está na máxima gourmet, a máxima gourmet que tem tudo do universo para fazer, para transformar, para construir uma área gourmet. Eu estou aqui com o diretor Alfredo Garcia. Alfredo, a área gourmet virou aquele lugar de desejo. Perfeito. Hoje a varanda gourmet que é chamada, ela é o local, praticamente a cozinha antiga que os avós sentavam junto com as pessoas e na varanda gourmet que as pessoas hoje estão se reunindo. E aí tem que ter toda uma situação de uma condição da pessoa estar nessa varanda gourmet. Bom, a gente vê, aqui no nosso decore a gente já viu muitos projetos lindos, muitos projetos por sinal da máxima gourmet. Hoje a gente visita a loja, que é uma loja que na hora que a gente entra aqui a gente começa a entender. Existe um universo que envolve equipamentos, coifas, cooktops, enfim, é muita coisa, né Alfredo? Sem dúvida. A varanda gourmet, ela exige todo o equipamento para a cocção e junto nós temos que ter os elétrios, ter a parte de exaustão. É bem complexo. Não é uma coisa tão simples quanto a gente acha para que tenha um produto adequado para o cliente estar usufruindo de uma varanda gourmet com prazer, né? Até porque a gente vê que tem muitas áreas gourmets, elas estão praticamente dentro de uma sala, junto a um living, nesses ambientes integrados. E essas coivas realmente são importantes até para essa questão de na hora de estar cozinhando, não ter questão, por exemplo, da fumaça. Sim, aí fumaça, odor, calor. Nós estamos numa região muito quente, uma boa exaustão ajuda muito a diminuir o calor dentro do ambiente, né? As varandas gourmet hoje são todas fechadas, todas climatizadas. Então, nós precisamos nos preocupar sempre com isso. E uma exaustão correta é o importante para que tenha um bom funcionamento e etc. Agora, Alfredo, já que nós estamos falando em exaustão, a Jami remeteu a coifas. A Máxima Gourmet, ela nasceu como Máxima Coifas? Sim, a Máxima Gourmet era uma loja especializada apenas em coifa. E junto com a coifa tem a churrasqueira, tem o cooktop e começa a ter a necessidade de ter outros produtos para poder montar toda uma varanda gourmet ou até uma cozinha. E ela hoje, ela se transformou em Máxima Gourmet, porque ela trabalha com eletros, cooktop, cervejeira, que é a Bia Center, adega. Então, ela foi, tem geladeiras, então ela foi ampliando o seu leque. E foi então que a Máxima Coifa se tornou Máxima Gourmet. Na verdade, a Máxima Coifa cresceu, os produtos cresceram e aí já não tinha mais sentido ser Máxima Coifa. Vocês viraram uma Máxima Gourmet sem querer. Quando viram, já estavam compondo todo o universo da área gourmet, da gastronomia. Como ampliamos esse leque, nós resolvemos mudar o nome de Máxima Coifa para Máxima Gourmet, que é o que nós fazemos hoje. Nós trabalhamos com uma varanda gourmet completa. Então, atendemos eletros, churrasqueiras, churrasqueira carvão, churrasqueira gás, a parte de coifa, né? Então, é uma varanda gourmet completa. Por isso que nós preferimos o nome de Máxima Gourmet. Agora, conta uma coisa. Você mencionou aí, Alfredo, as churrasqueiras, né? Você também mencionou a área gourmet fechada. Como é que essa coisa da churrasqueira gás, da churrasqueira elétrica, numa terra, na terra que é a terra do chope, é a terra do churrasco? Perfeito. A churrasqueira a gás, ela proporciona uma praticidade muito grande. Ela aumenta o leque na hora de você usar. Ela não é limitada. Ela pode ser, além de uma churrasqueira, um forno, porque você fecha um forno. E ela facilita bem o uso. Ela é muito prática, né? E o sabor, o sabor da carne, a hora que você vai fazer? Porque eu acho que isso é uma dúvida, né? Eu acho que muita gente pensa, será que o churrasco, da churrasqueira a gás, muda o sabor? É o mesmo sabor? Como é que é isso? Na realidade, uma boa churrasqueira a gás, os produtos que nós trabalhamos, que a gente confia, os fornecedores que nós temos, você pode trabalhar com uma churrasqueira a gás e você não vai sentir a diferença de um bom churrasco a carvão, que também nós temos, tá? Ah, também tem a churrasqueira a carvão? Sim, nós temos churrasqueira a carvão, temos churrasqueira elétrica numa situação, temos churrasqueira a gás. Aí é uma situação de o cliente sentir adequar o que ele precisa e o que ele se torna mais fácil, mais prático, mais fácil dele usar, né? Bom, mais uma vez eu vejo que o leque é grande, né? A gente vê que aqui na Máxima Gourmet tem tudo, mas a gente quer saber, item por item, a gente quer saber como é que funciona a churrasqueira a gás, a churrasqueira elétrica, a chopeira, a coifa, o cooktop. Então você vai trazer tudo para o nosso decore aí nas nossas próximas matérias? Sem dúvida, vocês vão conhecer todos os detalhes da Máxima Gourmet. É isso aí, Alfredo, obrigada pela sua presença e o nosso decore levará para você tudo do universo da área gourmet, para você que sonha em tê-la. Mas quer saber mais, quer ver mais? É aqui em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 11h48.